1º de julho de 1931, é criado o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Das centenárias máquinas adquiridas do Diário de Niterói à capital, por apenas 130 contos, muito se rodou. Quando eu entrei na imprensa oficial, há 28 anos atrás, eu não pensava que a imprensa oficial fosse ter um pulo tão grande como está tendo agora. Nós tínhamos parte do nosso trabalho que era muito artesanal, nós conseguimos reduzir isso em 70%. Através da tecnologia capacitação e valorização do funcionário, hoje o Diário Oficial é produzido 100% eletronicamente. Esse projeto será um marco para o Diário Oficial do futuro. Essa nova tecnologia, com equipamentos de alta performance, conseguimos garantir o resultado necessário para a modernização da imprensa oficial. Com o uso da tecnologia da certificação digital para pessoas físicas e jurídicas, a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro passou a gerar nova fonte de receita com esse novo tipo de trabalho. Bem-vindo à nova imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Todo investimento visa fazer da qualidade a marca registrada desse grandioso empreendimento. As inovações vão muito além de uma nova e moderna sede. Seus colaboradores contam com o intenso aperfeiçoamento através de uma política de desenvolvimento tecnológico continuado. A implantação de softwares como o CalcGraph e o JDE possibilitam agora uma melhor gestão administrativa e gráfica. Todos os nossos equipamentos hoje são modernos, novos, é uma empresa de primeira linha que não deixa desejar a empresa nenhuma no mercado privado. Para melhor atender ao público, as agências da imprensa oficial no Rio e Niterói foram totalmente reformadas. Focada no atendimento a órgãos públicos, a nova imprensa disponibiliza uma estrutura gráfica moderna e eficiente para oferecer, além de um alto padrão de qualidade, os benefícios do artigo 24 da Lei 8666, que dispensa a licitação agilizando o processo de aquisição desses entes públicos. O novo maquinário de alta tecnologia multiplicou a capacidade operacional da nova imprensa oficial, permitindo que a demanda da administração estadual por produtos gráficos possa ter atendimento rápido e de qualidade. Nos deu uma oportunidade de passarmos informação para outras pessoas e colhermos também informações de outros, a gente resolveu gente nova também com outra mente e mais conhecimento e passou para a gente também e aprenderam também conosco, porque algumas coisas também eles... a imprensa está de parabéns, a diretoria está maravilhosa. E o governo também, porque o investimento desse não é qualquer governo que faz. Tudo isso faz parte de um ciclo de renovação implantado em 2007. Agora temos uma nova empresa, moderna, ágil, financeiramente viável, que gera lucros para toda a população do Rio de Janeiro, no presente e no futuro. Nova imprensa oficial, acesse ió.rj.gov.br e confira a melhor impressão do Rio. Passa por aqui. Música Música Música